Olá amigos, bem-vindos a mais um Sainteimer Tech Talks. Hoje vamos falar com relação aos valores que possam ocasionar as falhas dos supressores de surtos e transientes da Sainteimer. Valores de indução de corrente por emissões atmosféricas podem ocasionar a falha dos supressores, levando ao cabo da necessidade da garantia que se encontra em cada data sheet de equipamento. Independente se os supressores venham a queimar, a falhar nos sistemas por induções de alto índice de descargas atmosféricas, cumprimos a garantia conforme o data sheet de cada equipamento. Muito obrigado!